Nesta quinta, não fique de cara feia, porque esta tropa de malucos está a postos. O treinamento vai começar, vai matar você de rir. Pra te deixar no maior astral. Deixar a vida me levar. No embalo da diversão. Eu sou Lu, Luâncio em Santana. Nada bem, Lu. A praça é nossa, nesta quinta, 11 da noite, no SBT. Tchau.